Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Quem joga junto, vocês me ajudam Porque, putz, né A gente vê aí o que acontece, né Fantasmas são transparentes Intrusos não Não busque o segredo Ele virá até você Cara, tenho certeza que não vai vir até mim Porque nos outros jogos nenhum veio, né Mas enfim, chat Bora na casa da cidade E vamos ver, já começa Já vai Quadro da mina ali Calma aí, calma aí, presta atenção Arroz, um fogão Uma torradeira Atenção funcionário Anomalias Foram vistas aqui Anteriormente na casa monitorada Preste muita Atenção às câmeras De vigilância Preencha um relatório De anomalia o mais rápido possível Quando você perceber que algo mudou Tá bom Tá bom Vou preencher Tá, aqui tem um gelzinho Alquim gel Um papelzinho Tem uma planta Alquim gel Universidade de Plau Aqui tem Putz, tem muito quadro Mais papel higiênico O quadro do primeiro jogo O quadro do primeiro jogo Tem um gás aqui embaixo Tem um quadro de alguém fazendo um amém com a mão Tem... Aqui é o sótão Cara, tá muito estranho Por que que tem um sótão aí, mano? Com uma garrafa de ser foda-se O quatro tem três livros Quer dizer, o quarto tem três livros Um cafezinho Aqui tem... Puta merda Mano Cara, difícil esse daqui, mano Eu vou morrer muito fácil Eu já esqueci tudo, velho Eu preciso de umas duas runs Pra eu... Pro meu cérebro macetar tudo Bicadeira Eu preciso de umas duas runs Pro meu cérebro pegar toda a situação Tá ligado? Anderson, brava pelos 21, mano Cara, vocês vão ter que me dar umas duas runs, velho Só pra eu entender A situação É difícil De entender Meia-noite 21 Aqui não mudou nada Aqui só tem três coisas direito pra ver Vai, e as cadeiras, né? E o quadro Aqui é a mina fazendo amém E o papel higiênico E a cadeira Aqui tem pouca coisa Aqui também acho que é easy game Cervejinha e dois bagulhos Aqui Mudou alguma coisa? Eu tô com um sentimento diferente Acho que não mudou nada até agora, mano Aqui já mudou e eu não percebi? Gente A gente tem emote mode pra ninguém dar spoiler, tá? As primeiras duas runs Tá bom? Peço desculpas aí Mas assim, faz parte da vida, né? Infelizmente Cara, eu vou morrer muito rápido Não muda nada nessa casa? Ou eu sou cego? Esse gás vai mudar de lugar Eu tenho certeza, mano Não mudou Gente, mudou Mano, não mudou nada de lugar, cara Não é possível que não mudou nada Tem que ter mudado alguma coisa Eu acho que é o que não vi Onde que é aqui? É o corredor Aqui tem luz Ah, peguei luz Peguei luz 100% Perfeito Perfeito Minha voz fica rouca quando faz isso Ney? Não fica? Tá, só pra saber Olha esse quadro mudou Não, acho que não mudou não Acho que eu tô louco Cara, nada mudou Absolutamente nada Eu tenho positivamente certeza que nada mudou Eu tô ouvindo gemido Deixa eu ver as opções que tem Intruso Outro Fantasma Objeto extra Distorção Tá Ó, aqui tá tudo ok Aqui também tá tudo ok, eu acho Aqui Ok Mano, já já vou receber o relatório Tem muitas anomalias no mapa E eu não vi nenhuma Ah, vocês não podem me ajudar, mano Que pena, velho Que pena De verdade Fico muito triste, mano Que pena, mano Caralho, que susto, velho Eu não tava vendo que era uma da manhã já Desgraça Porra, filha da puta É, perbrear pros quatro Teus alembrar pros dois anos Beijos na bunda Mano, o jogo bugou O jogo bugou 100% Vou ficar de olho aqui Eu tô achando que vai acontecer uma sacanagem nessa cozinha Não acontece nada, mano Aqui é a cozinha? É um botifoda-se de gás? Não Não é É outro botifoda-se Gente, mudou alguma coisa? Cara, se mudou eu não vi Ah lá Muitas anomalias Ah, cara Me poupe, mano Aonde? Cara, eu não vi nada Eu não tô vendo Gente, acabou Acabou pra caralho Acabou, acabou Eu não vi nenhuma anomalia Eu não vi nenhum Aqui mudou Aqui mudou Sauna É, movigeto Desa Movimento Ali mudou Ali mudou O bagulho entrou no balde Ali eu vi Não tem como Ótimo, ótimo Ah lá Tinha entrado no balde Aqui, mano Tô vendo nada Sinceramente Tô vendo nada Aqui Tati, eu perdi Eu acho, mano Cara, eu não vejo mais nada Eu não vejo mais nada Simplesmente Não sei Essa cadeira mudou De lugar Deixa eu botar aqui Que mudou Eu não sei Por algum motivo Eu achei que alguma coisa mudou Aqui Oh Olha, tinha mudado mesmo E aqui na sala Tem um objeto extra Tem esse espelho O que mudou aqui? Ah, tinha uma mala Que eu nem vi A mala tinha sumido Tati, voltei pro game Voltei pro game pra caralho Voltei pro game 100% Vamos fingir que alguma coisa mexeu na cozinha Vamos supor Aqui tem um objeto extra Aqui tem um objeto extra Não tinha não Cara, esse vaso de planta Não tinha aqui Aqui tem um objeto extra Aqui Aqui o quadro mudou Olha só por esse quadro Pô Pelo amor de Deus Aqui tem um objeto extra Não tinha um notebook Esse quadro mudou Tô com sentimentos Não, não mudou Aqui tem Cara, calma Ganhou uma sobrevida Mano, aqui mudou alguma coisa Eu tô sentindo Aqui sentiu Eu senti Vamos supor que mexeu um objeto ali Vou começar a chutar Foda-se É, Luizão Bré Pelos 21 Você não viu mesmo, Alan Só eu que vi Seu churuz Bango Churuz Bango Cara Vamos supor que aqui desapareceu algum objeto Não sei Eu tô achando Eu tô com esse sentimento Vem, filho, Remy Entra, filho Eu preciso observar Tira o rolo Meu Deus, gente O Remy me atrapalhou Cara, duas da manhã Eu tô indo bem Aqui tem um objeto extra O que é esse buraco no teto? Aqui sumiu Aqui sumiu alguma coisa Eu tô sentindo que sumiu Não, o controle mexeu O controle não é aqui O controle é aqui Falei Falei, 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 falei Quer ver que o controle vai tá ali agora? Ah lá, falei Tá, tá Caralho, eu tô indo bem pra primeira Aqui tem um vinho que não existia Aqui tem objeto extra Esse vinho não existia Eu juro Por tudo Ah, não tinha Essa escada existia, mano? Aqui tem objeto extra Aqui, ó Não existia aquilo Ai, meu Deus Do céu, Cristo Cozinha, cozinha Tem um cara pelado A cozinha tem um cara pelado Intruso Intruso na cozinha Meu Deus Tira, 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 tira Tem um cara pelado na cozinha Calma, calma, calma Tamo no game Tamo no game Caralho, chato Eu tô indo mó bem pra primeira Nossa, eu tô abismado Com o meu cérebro Como ele tá funcionando Bem hoje Cara, eu não enxergo O que que tem ali Vamos supor que mexeu Algum objeto Não, não mexeu Cara, essa cozinha Tem que ter acontecido Alguma coisa, mano Tem que ter mexido Algum objeto nessa cozinha Não é possível, mano Fala pra mim que mexeu Um objeto nessa cozinha Não tem como não ter Não mexeu, mano Caralho Tá muito difícil A cozinha, o quadro mudou Esse quadro mudou Tá com o quadro do demônio Antes não era um quadro do demônio Tá, aqui tamo no game ainda Aqui tamo no game 100% Aqui é o mais fácil Não tem nada Aqui é tranquilo Esse daqui Aqui Cara Tranquilo Aqui Tranquilo Aqui Aqui Parece que tá tudo tranquilo Aqui Tá tudo tranquilo também Aparentemente Essa planta existia? Ela cresceu? Essa planta cresceu? Não tem crescer aqui Nossa, eu acho que eu vou morrer, mano Vai dar 3 da manhã Pô, eu tô indo bem, eu acho Pelo menos Pra primeira Para de chutar de cego Aí, aí Caralho Caralho Que susto, mano Cês viram? Consertei 8 Caralho Vou tentar mais uma, chate Vou tentar mais uma solo Mais uma solo Mais uma solo Mais uma solo Eu fui bem Eu fui bem Deixa eu prestar melhor atenção agora Nos meus objetos Ó a anomalia tinha Cara, pra mim tá tudo igual Ó, a cozinha tá igual Cozinha tá igual O que que tinha de diferente? Cozinha tá igual Será que tinha sumido essas frutas? Agora eu não lembro Aqui tá igual A planta Aqui Tá igual Mano, por que que tinha tanta anomalia? Caramba Eu não sei quais eram as anomalias De verdade Que difícil Ai, minha mão tá cheirando alho, mano Olha Cheirinho de alho, mano Até porque eu temperei os bife Tá, aí Pô, um alhinho Ninguém é de ferro, né? É Bianchi Abra pelos 32 32 é o número bom É João Gabriel Abra pelos 5 Gusti Beck Abra pelos 13 Eu já tô com dificuldades, mano Porque pra mim Posso falar Não tem nada Não tem nada diferente Da outra vez Pra mim tá tudo lindo Não tô entendendo, mano A situação Cara, aqui sumiu coisa Aqui sumiu coisa 100% Eu aposto o quanto vocês quiserem Ainda bem que eu não apostei Nossa, esse daqui tá muito difícil, velho Nossa, esse daqui tá muito difícil, mano Eu não tô conseguindo ver diferença, gente Mônica Abra pelos 33 Jou Abra pelo sub Eu não tô conseguindo ver nenhuma diferença, mano É minho Ah, tipo, a gente chama de cego, mano Não mudou nada ainda Não mudou nada Eu acho Não, não mudou nada ainda Não mudou nada Ai, mano Que cheiro de alho Que tá minha mão, cara Esse livro Tinha sumido Na última Eu não lembro dele Eu tenho que olhar Aqui embaixo também Cara Aquilo ali é distorção Cadê a distorção? Distorção 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 Nice, nice Achei, achei A distorção eu peguei, chá Distorção eu peguei Bom, como aqui já teve uma distorção Eu acho que não vai ter outra coisa, né Então Sumiu fruta Cara Cara, vamos supor Que sumiu uma maçãzinha ali Vamos supor Vai que sumiu Não Cara, aqui é o mais tranquilo Aqui, mano Aqui não tem nem o que sumir Gente, eu tô com dificuldades nesse mapa, mano Cara, eu não vejo nada Eu não vejo nada Pra mim tá tudo igual, velho Cara, eu não sei se é de mim que você tá falando Cara, eu nunca vejo a hora, mano Porra Não, não Tem que ter alguma anomalia aqui Tem que ter alguma anomalia Não é normal Tem que ter Alguma coisa tá anômala Não é possível que já é uma da manhã E só teve uma anomalia Tem que ter mais coisa Eu não enxergo Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu simplesmente não sei Vamos supor que aqui no quarto Tem um objeto que mudou de lugar Vamos supor Só supor Depois eu vou meter na sala Não, não Na sala, então Na sala alguma coisa mexeu Ah lá Mano, que anomalia, cara Não tem anomalia Gente, eu vou perder Eu vou perder Não tem Não tem Não tem Não tem Bugou Nossa, eu tô muito ruim Gente, eu perdi Eu perdi pra caralho Perdi Eu vou ter que liberar depois, mano Eu não acredito Pô, esse jogo me dá sono, mano Comecei a ficar com Ô, calma O que que tá escrito aqui? Não tem Não tem Cache Libera aí Libera aí Libera aí Libera aí Libera aí Cara, eu consertei uma Mano, eu não vi Mais nada Cara Eu não vi mais nada, mano Libera Ah, libera, mano É muito difícil, cara Mano, eu não vi Eu não vi absolutamente nada Eu não vi Nada 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 Eu não sei se eu meto mais um Tá ligado? Tenta mais um Tá engraçado? Mais um Mais um Não Não, fala aí O que que eu não vi Joga o que eu não vi Primeiro Fala pra mim O que que vocês viram Que eu não vi? Vai Tinha uma sombra Tinha uma sombra na sala Um vaso A cadeira no estudo Hum Não, eu vi a sombra engolindo a sala Eu não achei qual que era Era o abismo Eu não vi o abismo Eu vi que era o abismo Mas eu perdi Na hora Não vi o homem lá embaixo na escada Até eu curti um homem, mano A sala tava com anomalia de luz faz hora A fruteira sumiu Na primeira Ah Tá bom, tá bom Bloqueia, bloqueia, chat Parou, parou, parou Vou tentar mais uma solo É a última, é a última Parou, bloqueia, bloqueia, bloqueia Aí, bloqueou Tá, calma aí Deixa eu bater o olho rápido aqui, ó É que eu não printei, né? Perfeito Agora tá printado Agora Eu tenho que estar 100% Cadeira Ah, essas cadeiras podem sumir Ali também Presta atenção São duas cadeiras no escritório Aqui são três livros Ai, eu tô com sono Esse jogo me dá sono, porra Nossa Mas esse jogo aqui me dá sono, cara Tem que ficar prestando atenção, mano Nossa, esse jogo me dá sono, mano Eu não aguento ficar enxergando as coisas Muito difícil É a última sozinha Senão eu vou ficar com muito sono, chat É a última sozinha A próxima vai ser com vocês, tá? Que breá pelos 100 bits Xero breá pelos 39 O jogo dá muito sono, cara Muito calmo É mó silêncio Nossa Dá vontade de dar uma deitadinha na cadeira Aquela Uma deitadinha sem nenhuma preocupação Só assim, ó De ladinho Ai, que delícia Nossa, coisa boa, chat Que coisa boa, nossa Ai, que delícia Eu vou até jogar deitadinho Pra prestar mais atenção Ó, a fruta tá aqui 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 tá ok Não tem anomalia de luz Aqui tá ok Não sumiu nada Aqui apareceu Não olhe nas janelas Ai, meu Deus Aqui a sauna É... O que que seria isso? Other? E janela Que ele não quer que eu olhe? Eu tô olhando na janela Não tem nada Oh Cadeira tão aqui Aqui embaixo Tudo ok Aqui tá tudo tranquilo Aqui não vejo nada Os quadros tão ok Né? Pra polobrar Pelo 19 Gostosinho Igual pão de queijo Nossa Eu comi um pãozinho de queijo Agora, viu? Tô ficando com fome Já, mano Tá muito cedo Pra ter fome Tô mentindo? Tá Chat, aqui aconteceu alguma coisa Não, pior que não aconteceu nada, não Aqui tem a planta Aqui tá ok Aqui tá ok Aqui Aqui Tá ok Não tá ok Começou Eu já não tô enxergando nada Mas Pra mim tá tudo igual Na moral Insane Que você vai pelo 100 bits Saber que pra você tirar print Tem que piscar o cu Sim Como é que você acha que eu pisco o cu? Quer dizer Como é que você acha que eu tiro o print? Eu pisco o cu e pisco ao mesmo tempo Cara, esse mapa aqui é Não faz sentido Eu não vejo nada Cara, eu não vejo nada Esse mapa é muito difícil É muito escuro Dá pra aumentar o brilho Mas daí eu estaria roubando, não? Ó um alinho Mano, já deve tá cheio de anomalia Ó, tem o lixo também Eu não posso Mano, aqui que podia ter coisa que eu mais faço Um, dois, três Tati, eu já não tô vendo mais nada, mano Ó, vai dar uma da manhã Vai dar susto Prepara Dessa vez eu tô esperto Não vou me assustar, não Daqui a pouco é Agora, hein Ó o susto Nossa, tá muito cheiro de alho Minha mão, mano Olha Um, dois, três Oh Cara, sorte que eu peguei Porque senão eu nem ia ver Que isso aconteceu Eu nem ia ver que isso aconteceu Peguei, peguei, peguei Aqui 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 Não, a cozinha tá perfeita, mano A cozinha é meu Meu mais perfeito É o que eu mais sei Cozinha não tem nada errado, mano Cozinha eu tô 100% Aqui a cadeira mexeu Já peguei Já peguei Já peguei Já peguei Chate, a cadeira mexeu aqui Peguei fácil Peguei fácil Tô esperto agora 100% Não, agora eu já peguei Você tem que jogar umas três partidas Pra Pra entender a situação Aqui A cozinha Cara A cozinha Eu tô achando Que ela tá muito tranquila Pro meu gosto Aqui já teve Anoma Foda-se Aqui não Aqui já teve Aqui não é possível Que não teve nenhuma Vai ter daqui a pouco Só ficar esperto Teve Aqui tem uma revista extra Aqui não Aqui tá tudo ok Também As cadeiras O lixo Aqui Tudo ok Aqui Também Aqui tem coisa É um fantasma É um fantasma Gente Relaxa Já marcamos Ali Vamos pro Next Cara Eu acho que essa Eu vou conseguir passar Mano É só jogar Três partidinhas Pra aquecer o olho Mano Algum livro Mexeu aqui Eu tô achando Não Oh O gás tá mexendo Aqui Agora são Pô Não são nem duas ainda Achei que já era duas Esse aqui Não é nem duas da manhã Ainda Aqui não Tá tudo ok Aqui tá tudo ok Aqui Aqui na cozinha Tá tudo ok Aqui Tá tudo ok Também Aqui eu tô achando Que vai ter sacanagem Mano E satubriá plus 11 Sarve Sarve Mano Sarve Oh O que O travesseiro Tinha Aquecido Aqui tá tudo certo A cozinha Tá tudo certo Na cozinha Não tá Cara Cara Tá Mano Não é possível Tá faltando anomalia Tá faltando Eu perdi Eu deixei passar Aqui tem objeto extra Negócio aqui não existia Aqui também tem Não Aqui não tem não Aqui Duas da manhã Aqui tá tudo ok Aqui Também Aqui Também Aqui tá tudo certo Aqui mudou o quadro 100% Aqui por enquanto parece que tá tudo tranquilo Tá Tô indo bem Tô indo bem Agora eu já peguei um pouco a situação Aqui Parece que tá tudo muito tranquilo Pro meu gosto Ai caralho Aqui Não Tá tudo certo Aqui Gabi Brea pelos Dois PJ Brea pelos Quinze Nishmoon Brea pelos Sub John Andrew Brea pelos Sub Highland Brea pelos Seis Vou prestar atenção Volta 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 Foco Foco Parou de focar Parou de focar um pouco Volta Volta pro game Volta pro game Volta pro game Aqui tem alguma coisa Aqui eu tô sentindo Cara não é possível Tem que ter mais alguma coisa Que aconteceu Aqui eu vim Salmo Foda-se Aqui tá certo Tem um olho na pintura Ai Susto mano É mal função É mal função na câmera Defeito na câmera Susto mano Que eu tomei Calma Não é mal função na câmera Que que é isso aqui Distorção Ou é luz Ou é luz É luz Mano aqui Aqui Esse lugar aqui Tá de sacanagem Cara vai dar 3 da manhã Alan Tamo indo muito bem Tamo indo muito bem Na gameplay Não sei se muito bem Mas tamo indo bem Não deu a mensagem De que tá cheio de anomalia Eu acho que isso é uma vitória Já Calma Nossa Eu vi coisa Que é minho Cara agora eu acho Que tá faltando anomalia Eu devo ter deixado Alguma coisa passar Tá muito Fácil Tá muito fácil Tá faltando anomalia Cara vamos supor Que na cozinha Mexeu alguma coisa Vamos supor Não Cara na cozinha Parece que tá tudo ok Todos os objetos Aqui na cozinha Aqui também Parece que tá tudo ok Aqui também Ih chat Acho que agora vai dar A mensagem de anomalia Eu não tô achando mais Eu não sei o que que significa É distorção É distorção Três da manhã Três da manhã vai dar Porra Ai sim Tudo bem Tamo indo bem Não tem mais nada Aqui Tá tudo também no grau Aqui parece que tá tudo no grau também Tá tudo certo Aqui parece que tá tudo certo Mano as vezes eu esqueço Eu assusto Acabaram de falar que era três da manhã Eu esqueci que era três da manhã Mano aqui mexeu Vamos supor Vamos supor que mexeu Alguma coisa no quarto Só supor O quadro da cozinha mudou Tá Aqui não tem nada Cara eu acho que essa é a run Acho que essa daqui eu não perco mais Daqui eu tô Pô Meus olhos tão muito treinados Mano Não tem como eu perder Mano De verdade As frutas Os arroz Aqui também tá tudo certo A cadeirinha O lixo Aqui tá tudo ok Acho Aqui tá tudo certo 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 Cátia eu devo ter deixado passar alguma coisa né Mas cara 3 e 20 3 e 20 Pinho tá de barriguinha pra cima Pinho Foca 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 Cara Aqui parece que tá tudo certo Também Ai ai Caralho Que susto Cacete Mano Que que é isso Cara Ele devia ser streamer Oh que susto velho 3 e meia Estamos no game 3 e meia Estamos no game Nenhuma mensagem Nenhuma mensagem de anomalia ainda hein Não tivemos mensagem de anomalia Isso é uma vitória já Se a gente conseguir chegar pelo menos até a 5 sem mensagem de anomalia Eu acho que a gente ficaria num lugar numa posição boa Na gameplay Alguma porta aberta aqui não Ah Cássia tem anomalia Tem anomalia Droga Droga Eu não sei onde Aqui tem objeto extra Aqui tem objeto extra Esse bagulho não existia Aqui na cozinha Vamos supor que sumiu alguma coisa aqui Ai Não vou voltar lá É intruso É intruso Não vou voltar lá Já Já reportei Já reportei Cara Nossa Pior que eu não sei Velho Não sei O que que tá faltando O que que mexeu O que que mexeu O que que não mexeu Aqui mexeu Aqui mexeu Aqui mexeu pra caralho Aqui mexeu Aqui na cozinha Tá ok Calma Tamo voltando pro game Tamo voltando pro game 4 da manhã Vai dar 4 da manhã Olha o susto hein Prepara 4 da manhã 4 da manhã Vai dar susto Agora Nice Nice Ah Já era Eu não sei mais O que Eu acho que aqui acabou Eu acho que aqui Na cozinha tem algo Mano Cara Eu não tô vendo Não tô vendo Se tiver Aqui também Não tô vendo Aqui Também não tô vendo Caralho Caralho Aqui Tá tudo certo As frutas Tão em cima Aqui Também O ventilador Parou de girar Caralho Essa aí eu peguei Essa eu peguei No limite Peguei no limite Reminho Você quer sair? Vai Rápido Rápido Que seu pai Tá Aqui Aqui aconteceu alguma coisa A mala mexeu A mala mexeu A mala mexeu Peguei Peguei que a mala mexeu Ele tá filmando Minha casa aí Doido Ô Galaxy Cate Obrigado Obrigado Eu esqueci Que existia A sauna Ainda bem que vocês ficaram Mandando câmera Obrigado Obrigado Ai Não percebi Que sumiu a sauna Cadê a sauna? Vê se tem coisa na sauna Não A sauna tá ok Tá A sauna Eu nem me toquei Que sumiu a sauna Aqui Aqui Sauna tá linda Aqui mudou o quadro Mudou o quadro Peguei 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 Calma 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 Mano Quase 5 da manhã Alan Por favor Foca Foca Aqui é distorção Cadê? Cadê? Eu não enxergo Aqui eu tô achando Que alguma coisa mexeu Hein mano Não sei o que Tô achando Não Aqui 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 Ai mano Eu vou perder Velho Não sei mais Não sei mais Eu não sei mais Chat Eu não sei mais E já tá no limite Oh mano Opa Hallway tá mexendo Hallway tá mexendo Hallway Calma 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 Vai Hallway Tá com os dois travesseiros Tá com os negócios Os livros tá ok Aqui parece que tá tudo certo Os quadros Corvo Aqui também Os dois talher A geladeira Os armários O vinho A banana Cinco Temos uma hora Uma hora Uma hora E digo mais Uma hora Aqui é Hallway É Luz 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 Vai 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 Você consegue uma sozinho Você consegue uma sozinho Você consegue Você consegue Você consegue demais Você consegue demais Aqui parece que tá tudo certo Aqui também 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 parece que tá tudo certo Cara, eu vou fingir que mexeu alguma coisa na cozinha Não sei porquê Só chutar Eu vou chutar Porque eu não sei mais o que pode ter mexido Meu Deus, o chão tá diferente Aqui Aqui os livros Não, os livros estão certos aqui Aqui Cara, aqui tá tudo certo Aqui sumiu uma revista Aqui sumiu uma revista Não, não sumiu porra nenhuma, mano Porra, vacilei Assusto Eu me assustei com nada Ixi Olha esse, mano Ai, gente Eu vou perder Faltando 40 minutos Não Não, não É brincadeira Sumiu o sofá Sumiu o sofá Esse quadro mudou? Não Esse quadro sempre foi assim Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu preciso achar coisa Ai, meu Deus Ai, eu vou perder Eu vou perder Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando que eu vou perder Faltando 30 minutos, mano Me dá a dica Eu não posso perder Faltando 30 minutos É muito triste isso Gente, eu vou perder Faltando 30 minutos, mano Nossa, eu não vou querer jogar de novo Eu vou ficar muito tracheado Por favor Por favor Não Ai, tem um cara ali na sauna Sauna Intruso 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 Vinte minutinhos Vinte minutinhos Vinte minutinhos Porta aberta? Não Aqui sumiu coisa? Não Cadeira Sumiu alguma coisa que eu tô achando, mano Não sei o quê Um sentimento Um sentimento Dentro de mim Fantasma na sala Fantasma na sala Fantasma na sala Ai, Alan Quinze minutinhos Quinze minutinhos, mano Quinze minutinhos Você aguenta Quinze minutinhos Dá Aqui 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 Cara, aqui Ai, aqui não tem nada Aqui Mexeu alguma coisa Mexeu o sofá aqui? Não, acho que não Aqui sumiu coisa O livro O quadro Dez minutos Dez minutos Dez minutos Dez minutos Dez minutos Dez minutos Dá Por favor Não, se eu perder faltando dez minutos Eu desinstalo esse jogo Gente, dê a dica Mano do céu Por favor Eu preciso achar mais uma anomalia Uma anomalia já me ajuda Uma já me ajuda Uma já me ajuda Demais Uma anomalia me ajuda Muito Uma anomalia me ajuda Muito Ai, não vai ter Meu Deus, calma Por favor Uma anomalia Uma Só pra Acha uma Ah, te perdi Eu não vou aguentar Cinco minutos Extra Extra Eu consegui Sozinho Caralho Tinha um livro extra Embaixo da mesa Ali, eu acho Mano Que que eu não vi Tinha coisa que eu não vi O que que eu não vi Nossa Os livros se mexendo no quarto Tava A gente ajudou na sauna Eu não lembro disso Ajudou A mesa da cozinha Tinha se movido Mentira Caralho, cara Na moral, mano Nossa Você viu como a memória Melhorou? Caramba, mano Bom Temos mais dois mapas Aí Eu vou tentar Esse daqui solo De novo Mas Esse aí não tem Limite de erros Como assim Não tem limite De erros Tinha um Renault Queen de zero quilômetros Dentro do banheiro Como é que você sabe Que era zero quilômetros? Esse não tem limite De anomalia Mas o que que é limite? Calma Esse mapa aqui? Oxe Eu entrei sem querer Como assim Não tem limite? É infinito? Eu posso pra sempre? Esse jogo Quatro? No cinco Só pode errar Três vezes? Ah não Os outros também Não tem limite Só os cinco Aparentemente tem Que você já falou Mas os outros Também não tinha Os outros Eu saía Eu saía Eu saía Tá nevando Eu saía chutando tudo Mano Os outros Nossa O mapa tem muito quadro Ó Vai tomar no cu Né velho Quem que mora Numa casa assim Irmão Cheio de quadro Com a cabeça Do Albert Einstein Nossa Esse mapa aqui é difícil Mano Esse mapa aqui é difícil Caralho Nossa Esse boneco de neve Vai sumir A pedra aqui vai sumir Nossa Esse mapa é difícil Chat Sem dar spoiler Hein mano Se começarem a dar spoiler Que vão dar Obviamente Porque eu conheço vocês Vai entrar em emote mode Por duas partidas Tá Aí se eu morrer Que é o que vai acontecer Porque esse mapa Já vi que é muito difícil Já tá Ah Já foi chat Parabéns É precaução né Mas acho que esse mapa Aqui eu não vou conseguir Passar não Mano Tem muita coisa Pra eu prestar atenção Cara Nossa É muita coisa Muita coisa Caralho Nossa Sem condições Esse daqui Esse daqui é sem condições É muita coisa Velho Pra eu prestar atenção Nossa Cara Eu só vou perceber Se a cabeça do Einstein Sumir velho E o telefone Caso contrário Já era E o boneco de neve Também De resto Já era Podia subir a cam... A cam... Cara Tem um sapato Que não tinha aqui Podas Esse sapato Não tinha aqui Mano Não tinha Moral Tinha sim Cara Essa garrafa de cerveja Não tinha Não tinha Cara Já era Esse mapa Aqui Chate Nossa Muita coisa Muita coisa Esse mapa Esse daqui É sem condições O impossível Essa questão De opinião Charlie Brown Não tô vendo nada Pra mim tá tudo igual Pra mim tá tudo igual Amor André Briá Plus 7 Calipso Briá Plus 1 Será que ele lê Chate? Eu leio Morangu Briá Plus 2 José Luiz Briá Plus 10 Atenção Anomalia detectada Alanzoca leu Essa mensagem É foda Aí não tem o que eu fazer Cara Essa porta Não existia Gente Com certeza Tem alguma anomalia Eu não vi Tá Vou ser sincero Pra mim Tá tudo igual Pra mim Tá tudo igual Ó Tem até a luz da lua Mano Já tá falando Já tá falando Que tem muitas anomalias Eu não achei nenhuma Eu não achei nenhuma Esse quadro mudou Não Aqui o quadro mudou Ai meu Deus Ai meu Deus Cozinha Cozinha Tem um cara pelado Como é que é o nome De cara pelado Intruso Na cozinha E aqui mudou o quadro Aqui mudou o quadro também Na galeria Não mudou Esse quadro aqui Mudou 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 Deixa eu ver como é que é o original Mano minha voz Aqui ó Original O impossível É só questão de opinião Charlie Brown Aqui Cara Aqui tem alguma coisa errada Mano Aqui Aqui Nossa Esse daqui já era Muito difícil Sumiu Cara Esse mapa aqui É Ai meu Deus Eu intruso lá fora Mano Nada Cara, aqui pra mim tá tudo igual, mano. Aqui também. Duas cadeiras viradas pra frente. Aqui também. Quadrinho tão bom. Ali tem os dois pelados. A porta já tava aberta? Acho que já, né? É, chat, esse mapa acabou, eu acho. Câmera? Não, gente, não tem câmera. As câmeras estão todas funcionais. Caralho, esse daqui é difícil, velho. Mano, eu não tô vendo nenhuma anomalia. Deixa eu deitar na cadeira que eu vejo o melhor deitado. Nossa! Eu não vejo nenhuma diferença. Gente! Bugou! Bugou, bugou, bugou. 100%. Nossa, é uma e meia ainda. Isso daqui é extra na cozinha? Deixa eu ficar olhando. O que que é essa porra aqui? O telefone sumiu, chat. O telefone sumiu. Falei que o telefone eu ia ver, mano. Não tem como. Aqui, eu acho que tá tudo certo, mano. Ah... Aqui tem um extra. Tem um livro que não existia. Aqui... Tá tudo certo. Aqui também. Aqui... Também. Aqui... Cara, não vejo. Aqui parece que tá tudo certo. Aqui parece que tá tudo certo. Aqui, o Michelangelo tá ali, tranquilo. Caralho, duas da manhã? Ô, eu tô indo bem. Apesar de eu estar indo mal. Né? Cara, aqui são quatro pedras e três pedras. Tá certo. Nossa, eu acho que já era. Gente, eu não acho. Eu não acho. Sim, a gente não acha. Eu não sei mais o que botar aqui. Não sei mais o que botar aqui. Boneco de neve tá ali. Os quadros, aparentemente, estão tudo ok. Aqui os objetos estão ok. Vamos botar que sumiu um objeto na cozinha, mano. Não, vamos manchar que ele mancheu. Só de precaução. Não mexeu. Arma mexeu, chat. Arma mexeu. Arma mexeu. Arma mexeu 100%. Nice. Dó lembrei pelos 10. Salve, Alan. Mais um mês e agora formado engenheiro químico e empregado. Caralho, mano. Na moral. Engenheiro químico, quase falei, mano. Mano, aqui tem caixa. Essa caixa não existia. Essa caixa não existia. 100%. O impossível é só questão de opinião. Gente, sumiu uma câmera. Sumiu uma câmera. Nossa, é muita coisa pra ver, velho. Ô, mas tô quase chegando a 3 da manhã na primeira. Eu diria que isso daqui é uma vitória. Eu tô ouvindo gemido no meu ouvidinho esquerdo. Pô, 3 da manhã na primeira? 12 e meia. Vamos arredondar pra 3, né? Pô, eu aceito demais. Não sei como eu não morri ainda. Pra mim tem muito mais anomalia do que... Do que era pra ter. Morri. Gator já pelos 36, sim ou não? Não. 6. Pô, foi bom pra primeira 6. Né? Tinha uma TV na cozinha. Oxe, mas nunca... Sempre teve, não? Aquela TV na cozinha já não teve sempre? Pô, pra mim sempre teve. Efeito Mandela? Não sei o que que é isso aí não, mano. Tinha uma pedra a mais no jardim? Putz, mano. Barril? Tinha mais livros no quarto? Ah, tá, não. Calma. Vou mais um só. Solo. Mais um só. Daí vocês me ajudam. Ah, mais um só, chat. Mais um só. Né? Mais um. Só mais um. Só mais um. Casu Amazé pelos 40. Paulo Bré pelos perdi. 5. É... Nirkambé pelos 26. Estamos aqui de novo. Estamos, mano. Depperson Bré pelos sub. Erisson Bré pelos 27. Cadê o shape? Não vou mostrar o shape. Vai, chat. Agora, calma aí. Deixa eu tirar o print. Ó. Os livros estão aqui. Aqui tá aqui. A arma tá aqui. Aqui tá aqui. Três. Tal, tal, tal. Aqui tá tranquilo. Aqui tá tranquilo. Aqui tem o quadro. Aqui tem o quadro. Aqui tem o quadro. Aqui tem o quadro. Aqui tem dois negócios. Ah, esse daqui tinha mudado na última, hein? Esse daqui tinha mudado na última. Eu vi. Eu vi. Tá, 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 tá. Eu acho que eu vou passar essa que agora eu já... Ah, eu já tô tirando o print com o cérebro. A cadeira tá... Ah, chat. A TV sempre existiu. Ah, esse quadro tinha mudado. Eu nem vi. Eu não tinha prestado atenção no quadro ainda. Ah, esse quadro tinha mudado. Aqui tem duas cervejinhas. Tá, tá, tá. Aqui tá padrão. Aqui é tranquilo. Aqui é tranquilo. Aqui é tranquilo. É, eu preciso ver. Aqui também tá padrão. Tranquilo. Aqui tá padrão. Tranquilo. Aqui. Aqui não tinha pedra mais não, mano. Aqui tava certo. Quatro pedra. Ah, tem uma aqui, ó. São cinco. E três aqui com o Michelangelo jogando beisebol. Tá. Tá bom. Agora acho que eu peguei tudo. Agora acho que eu peguei tudo. Agora eu tô pronto pra gameplay. Vambora. Agora eu tô pronto. Agora não tem como. Agora não tem como. Agora eu foquei. Agora eu foquei pra caralho. Não tem como. Não tem como, chate. Não tem como. João Omega abriu pelos 11. Thunderblood abriu pelos 8. Agora eu tô no foco. Demais. E vocês falando da TV? A TV sempre existiu, cara. Chate, a casa mudou. A foto mudou. Não era essa foto nem fudendo. Não era essa foto. Não era essa foto. Mudou. Mudou já a foto. Pô, não mudou não. Era assim. Aqui tá tudo certo. Um tapete. As cadeiras tão ali. Ali tem tá. Ali. Ali tem tá. Aqui tem as pedras. Até agora não vi nenhuma anomalia. Se eu sou burro, eu não sei. Mas não vi. Acho que tá tudo certo, por enquanto. Por enquanto, 100%. 100%. Ô, esse quadro tá... Esse quadro tá muito diferente. Vocês não tão vendo que minha câmera tá em cima. Mas eu acho que ele mudou. Esse quadro aqui. Falei. Vocês nem viram. Minha câmera tava em cima. Mas eu já peguei. Já peguei. Ela tava com o zóio muito estranho, mano. Tava com o zóio diferenciado. Cara, eu tô achando que eu vou passar nessa, mano. Eu tô com muito foco. Nossa, eu tô muito bem. Tô prestando atenção em tudo agora. E o tapete vai sumir, né? Prime Bré pelos três. Meu sub é seu, meu querido. Obrigado, mano. Valeu pelo subzinho, velho. Obrigado. Chacha, aqui tem um objeto extra. Tá, já avisei. Vocês não sabem qual que é, mas eu já avisei. Falei. Aqui também. Não tem, não. Falei que tivesse, né? Falei que tivesse. Caraca. Cara, tô achando que a quadro mudou na cozinha, viu? Era esse banco aqui ou era um banco diferente? Esse quadro aqui também mudou. 100%. Tá, tá. Tô bem na gameplay, tô bem na gameplay. Existia essa pilha de madeira aqui? Não lembro. Gente, a cama tá mexendo? É uma ilusão idiótica. Eu caí. Parecia que a câmera tava mexendo pra mim, mano. A cama, não a câmera. Ah, aqui. Cara, esse mundo mexeu de lugar? Eu tô achando que ele mexeu. Não sei por quê. Aqui? Ah, começou que eu já não acho mais nada, mano. Pô, tava indo mó bem, velho. Tava indo mó bem, mano. Cara, é a farinha da Supreme, mano. Cê viu? Caralho. O impossível é só questão de opinião, Charlie Brown. Ah, você já deve ter um monte de anomalia que eu não tô vendo, né? Porra, muito difícil, mano. Muito difícil. Não vejo o mesmo. Não vejo o mesmo, mano. Cara, se esse telefone sumir, eu vou ser o primeiro a ver. Tá vendo? Tá vendo? Aqui tá tranquilo. Aqui tá tranquilo. Aqui. Tá tranquilo, eu acho. Golira, Bréplus 16. Gleison, Bréplus 11. Aqui. Existia esse telefone aqui? Vamos supor que não. Existia. Caralho, eu já não acho mais nenhuma anomalia, velho. E isso é incrível. Ow! Sumiu o martelo, mano. Você acha que eu não vi? Sumiu? Bati o olho, já vi. Sim. Arma mudou de lugar? Acho que não, né? Aqui, cara, aqui eu não vejo nenhuma diferença. Aqui também não. Aqui também não. Cara, tem um tapete a mais! Não existia esse tapete do leão, não, mano. Não vem meter o louco pra cima de mim. Falei! Não é assim também. Aqui a pedra mexeu de lugar. A pedra mexeu de lugar aqui, chat. Mexeu porra nenhuma. E aí, cara, aqui parece que tá tudo tão certo. Chega a ser até ser... Os quadros parecem que estão ok. Aqui já tiramos. Aqui tem a anomalia de luz. Já peguei. Aqui no quarto... Mano, aqui parece que tá tudo tão certo que parece que tá errado. Eu vou botar que sumiu um objeto na cozinha. Porque eu não sei. Vai que sumiu. Não sumiu, não. Não sumiu, não. Aqui tá tudo certo. Os quadros... O leão mexeu. Duas da manhã. Peixantinho, bré pelos 25. Guto, bré pelo 1 ano, mano. Obrigado, velho. Aqui tá tudo certo. Caraca, aqui eu tô achando que eles querem mexer alguma coisa, mas eu... Ai, que frio, caralho. Esse arma. O amor de Deus. Aqui tá tudo certo também. Cara, não tá tudo certo. Aqui tem um objeto extra. Você acha que eu não vi? A cadeira virou. 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 Tá, peguei a cadeira. Eu acho que eu vou passar, mano. Eu acho que eu já foquei bastante no mapa, mano. Aqui sumiu coisa. Aqui sumiu coisa. Aqui na biblioteca sumiu coisa. Ah, não. Acho que mexeu, não sumiu. Mexeu. A caixa mexeu. Ela tá aqui em vez de tá aqui. Ou ela sumiu? Vamos ver. Não, ela sumiu mesmo. Ela sumiu mesmo. Aqui ela. Tá, aqui eu tô achando que em breve vai acontecer alguma coisa, mano. Não sei por quê. Aqui parece que tá tudo certo. Aqui também parece que tá tudo certo. Aqui 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 não tá tudo certo. Não tá tudo certo. O quarto mexeu. O quadro mexeu, o quadro mexeu, o quadro mexeu, o quadro mudou, mano. Tá com o quadro do Bane, do Batman. Perfeito, perfeito, perfeito. 100% na gameplay, 100% na gameplay, sem nenhum aviso, sem nenhum aviso prévio. Estamos no game. 100% no game. Ah, é quase 3 da manhã, meia horinha. Meia horinha. Meia horinha, tranquilo. Quando o quadro dessa mina vai mexer, eu tô achando. Né, Carlo Bré plus 4, e aí, mano? Aqui tá tudo certo. Aqui tá tudo certo. Tá tudo certo? Tem alguma coisa estranha nessa cena. Não, a gente tá tudo certo. Tá tudo certo. Ah, mano, tá cheio de anomalia. Tá cheio de anomalia. Chat fudeu. Eu não sei quais são as anomalias, mano, mas falou que tá cheio. Porra, velho, na moral, mano. A arma mexeu? Vamos supor que alguma coisa mexeu, mano. Não sei quais são. Perdi. Caralho, mano. Eu tava... Eu achei que eu tava indo mó bem. 10! 10 do Bull! Eu achei que eu tava indo mó bem, mano. Cheio de anomalia. E ele falando que tava tudo certo. Cara... A caveira sumiu da casinha, do quarto? Nossa, nem vi, mano. Mentira, mano. O copo ficou uma hora derrubado. Que copo, mano? Que intruso onde tinha a estátua? Caralho, nem vi, mano. Brotou um tapete gigante e você não viu? Nossa. E aí, chat? Eu libero. Vai, vamos junto esse. Vai, vamos junto esse. Vamos junto esse. Vamos junto esse. Vai. Vamos junto. Vamos junto. O tapete sempre existiu aqui, mano. Tapete sempre existiu. O que que mudou aqui que vocês falaram? Onde tinha braço na estátua, mano? A caveira aqui tinha sumido, mano? Porra, nem vi se tinha sumido mesmo. Será? O boneco de neve tinha sumido? Não, não, não. O boneco de neve não sumiu, não. Nem um pouco. É, pior que eu achei que eu tava indo mó bem, velho. Tinha um intruso na câmera da estátua, no canto superior direito. Câmera da estátua? Calma, qual estátua? Essa? Ou essa? Calma, qual estátua? Na de fora? Caralho, nem vi, mano. Você jura? Esse quadro mudou? Não é possível que esse quadro era isso. Durava que ele tinha mudado. Nossa, eu não vi intruso aqui. Aqui eu tenho que ficar esperto, então, com os intrusos. A arma tá certa. A arma tá virada pra mim. Aqui parece que tá tudo certo. Atrás da pedra ele tava? Cara, se eu te falar que eu não sei que pedra você tava falando, mano. Tô aqui assim, ó. Tô ali. Finalmente a menina mudou, mano. Você viu? Peguei, peguei, peguei. Tá. Aqui tá tudo ok. Me assusta mais do que o jogo. Ah, mas esse jogo não é de susto, né? Ou é? Né? Sapato na sala do leão. Cara, o sapato sempre esteve aqui, mano. Eu já tô bem esperto agora na gameplay. Eu sei o que é, o que não é. Meus olhos não deixam passar nada. No último, eu nem sei porque eu perdi, pra falar a verdade. Tá, aqui tá tudo certo. Aqui também tá tudo certo. Aqui tem... Um cu comendo o mundo. Um cu comendo o mundo aqui. O abismo tá consumindo tudo aqui. Pegamos já, pegamos, pegamos. CR7 atrás do muro? Não tá, velho. Nossa, pior que nessa cozinha não tem como ter nada. Que eu vou... Tô muito esperto já na cozinha, velho. Sim! Aqui? Aqui tá ok. Aqui tá ok. Aqui tá ok. E tá ok. Pô, né? Nenhuma da manhã ainda. Não tem muita anomalia, né? Não tem muita anomalia. Uma da manhã ainda é um horário bom. Um horário padrão. Né? Olha o quadro. Que quadro, cara! Os quadros tão lindos. Quadros tão lindos. As cores lá fora me disseram pra continuar. Ô, e a cerca aqui. Aqui. Sumiu o martalo. Chato, sumiu o martalo. Não, relaxa. Esse daí eu vi. Esse daí eu vi. Esse daí eu vi. Fiquem tranquilos. Demorei. Só um pouco, mas vi. Aqui na cozinha, não. Tá tudo certo. Os quadros. Aqui... Uma da manhã, uma da manhã, uma da manhã. Aqui também. As pedras. O boneco de neve. Mano, esse boneco de neve. Eu tô achando que ele vai sumir, mano. Estátula quatro pernas? Onde você tá vendo quatro pernas na estátua, cara? Porra, velho. Não, não, não. Estátula quatro pernas é foda. Gente, sumiu uma cozinha. Não, não sumiu, não. Por três, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Ó, nada. Nada, 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 nada. Não tem mais anomalia. Copo derrubado? Tapete sumiu? Que tapete? Onde você tá vendo? Tapete sumiu. Cabeça do... Mano, a cabeça do Einstein ainda vai mexer. Aqui tá tudo certo. Também tá tudo certo. Tem como, tem como. Aqui tá tudo lindo. Tá, não tá tudo lindo. Não tá tudo lindo. Aqui tá tudo lindo. Aqui tá tudo lindo. Ali tava tudo lindo. Ali tava. Aqui? Cara, eu tô achando que uma... Não, tá certo. Eu vou botar aqui, ó. Movimento. O quadro na esquerda do leão? Não, cara. O quadro na esquerda do leão é uma mina com cachorro, mano. E ela tá com cachorro ainda. E o outro são os dois peladinhos. Eles continuam peladinhos. Então tá certo. Aqui? Papapá, papapá. Papapá, papapá. Papapá. A arma? A porta abriu? Que porta, cara? Cara, às vezes eu acho que é mais fácil jogar sozinho, mano Os caras ficam falando uns bagulhos muito aleatórios Que porta abriu, mano Nem tem porta, o pé do leão O que que tem o pé do leão, mano? É um pé de leão Que estátua tem quatro patas, chat? Como vocês estão vendo quatro pés, mano? O pé da estátua Gente, não tem quatro... Que pé? Onde vocês estão vendo quatro pés, mano? Um leão tem quatro pés, caralho Sumiu aqui, sumiu o item Viu vocês? Mas eles me atrapalham a outra Aonde você está vendo quatro pés, cara? Não tem quatro pés, mano Não tem... Mano, eu vou botar que tem um intruso Vocês vão ver como não tem, mano Tá? Ó, vamos bater uma aposta Fala um número Fala o número que vocês quiserem O número que vocês quiserem Viu? Não tem intruso Pronto Estão felizes? Cara, vocês mais me acham da praia do que ajuda, mano? Tem um pra me ajudar aqui Como que a estátua tem quatro pés, mano? Quatro pés, velho? Não é intruso? Ah, não é o que, então? Pé extra? Não tem essa opção, cara Alguém chorando muito Nossa, gente Na moral Não sei se vocês estão vendo quatro pés aqui Não faz nem sentido Isso daqui, ó O pé dele é aqui Esse é o outro E aqui é onde ele está sentado no banquinho Tá ligado? Ah, é o tapete do leão É verdade Eu ia ver esse depois, tá? Mas É que eu estou tão focado nos quatro pés Que vocês estão me atrapalhando, mano Estou falando de quatro pés, mano? Não tem quatro pés Pô! Peguei, peguei, peguei Peguei! A cadeira mexendo A cadeira mexendo Pó, hein? Duas da manhã Aceito, duas da manhã Aceito, aceito Cara, que eu estou achando Que alguma coisa Sinistra vai acontecer Ventilador ao contrário Ah, mano, não Aí é demais, né? Ele está no modo exhaust Em vez do modo ventilar Pedra a mais Não tem pedra a mais Está certa as pedras Ah, eu tenho que jogar Contra o jogo E contra o chat Porque vocês mais falam Coisa aleatória Do que acertas, mano A arma deu uma mexida Deve ter dado sim Viu, mano? Pode ter certeza que deu O streamer está errado O streamer está errado O tapete de leão sumiu Não, cara O tapete de leão é leão Ele existe Esse aqui existe Mudou a foto da mina? Ó, 100% aqui Aqui está 100% Aqui também está 100% Aqui não tem o que falar Tudo certo Aqui 100% 100% Na cozinha Posso falar a verdade? 100% 100% Aqui 100% Sumiu o telefone, caralho Sumiu o telefone Peguei, 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 peguei Aqui Ai Aqui está certo 100% 100% Na rua Está certo Está tudo certo aqui Tudo certo Aqui Suas fechaduras Porta Arma Cabeça Banco Dois xampus Uma bíblia Está certo Aqui Está certo Aqui Eu estou sentindo Aqui Eu não vou mentir Que eu estou sentindo Um negócio diferente Dentro de mim Ai O que isso significa? Distorção? Não Era distorção Aqui parece que está tudo certo Tem alguém gemendo aqui Aqui está tudo certo também Tudo certo Aqui Tati, aqui Estante? Que estante, mano? Que estante, chat Que estante? Que estante? Da onde? Não vi estante Não tem estante No fundo? Ai, ela está mexendo Caralho, cara Ela estava mexendo Desde que horas? Oxe É o que Isso aqui? É distorção? Meu Deus Tem um intruso Tem um intruso Ali na cabana Tem um intruso Na cabana Outside Intruder Peguei 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 Eu não gosto de ficar olhando muito pra ele Vai que ele me mata Eu não sei se funciona assim esse jogo Então eu só pulo a câmera, mano Os quadros estão lindos Acho que três da manhã vai dar, hein? Aqui parece que está tudo certo Tem um copo a mais na cama Que cama, cara? Não tem nada na cama Que copo? O cano? Nossa, a gente dá vontade de dar uma cabeçada no seu cotovelo às vezes, mano Sem brincadeira, mano A fechadura A fechadura está aqui Mano, ela inverteu A fechadura inverteu, mano Aqui na cozinha Parece que está tudo lindo, né? Aqui também Objeto a mais no quadro Fake news Fake news Não tem objeto a mais O quadro da cozinha mudou? Não, não mudou Chat, vocês têm que entender O quadro da cozinha não mudou Está perfeito Está igual Aqui também está lindo Aqui também está lindo Aqui está lindo Aqui está lindo Aqui está lindo Está tudo certo Aqui está certo Aqui O armário, o ventilador Gente, o ventilador não está para o outro lado Eles não botariam um negócio tão absurdo assim Ai, está para o outro lado mesmo Deixa eu ver isso Cara, ele estava para o outro lado mesmo, mano Caralho Que absurdo isso Ele estava mesmo Não confia no chat? Claro que não, mano Vocês falaram que a estátua estava com quatro pernas, mano Como é que eu vou confiar no bagulho desse? Fala para mim Quatro pernas em qual estátua, velho? Que vocês estão vendo com quatro pernas, mano É brincadeira isso daí Mr. Shark Rap Plus 7 Flávio Rap Plus 33 André Rap Plus 30 A cozinha tem um item a mais no chão? Não tem, mano Não tem Cara, tem um arroz a mais Não tem não Tem não Tem não Tem não Ai Gente, ele sumiu Ele sumiu Peguei, 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 peguei Aqui está tudo certo Aqui também Aqui Também Aqui está lindo 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 Está lindo Está lindo A janela tem rosto? Que janela, chat? Ai, meu Deus Meu Deus Não Cliquei errado Cara, nunca ia ver esse rosto, mano Nossa A arma está Tem um quadro a mais aqui Já peguei Porra, mano Olha a cara do alienígena Tem um alien aqui Tem um alien aqui Ou é um espírito, né? Oh, caralho Aqui Caraca, eu estou achando que está tudo certo Aqui também Aqui também Aqui também Aqui também Padro da sala tem um cara sorrindo É padrão, é padrão o cara sorrindo Aqui, né? É padrão 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 100% padrão Meu Deus Olha essa porra Isso é fantasma Isso é fantasma Isso é fantasma Eu não vou ficar olhando Vai que eu morro, mano Eu não sei Ah Aqui Aqui TV cresceu Não tem como Não existe crescer nesse jogo Cara, 4 da manhã, chat Estamos assim Estamos indo bem Estamos indo bem No momento Cara, tem um velho no canto superior esquerdo? O quadro mudou O quadro mudou O quadro mudou Aqui Cara, aqui pra mim Tá tudo Ops Mijar, hein? Parece que tá tudo certo também, mano A arma tá ok Aqui tá tudo certo Aqui tá tudo certo Inverteu? O que que inverteu? O que que inverteu? O quadro mudou Aqui na cozinha Calma, chat Calma, calma Calma, calma Tamo no game A fechadura não inverteu, mano Tá certa Objeto extra do lado de fora? Qual? Não tem, não tem Aqui parece que tá tudo certo Extra? Não tem nada extra fora, mano O boneco de neve Tá com cara de demônio? Tem um cara na janela da cozinha Onde, louco? Tem ninguém Cache Não sei o que mais, mano Cês tão me atrapalhando Cês tão me atrapalhando Cês tão me atrapalhando Cês tão falando Cês tão falando coisa que não existe Cês tão me atrapalhando Vai pros mim já Meu Deus Termina logo Por favor Gente Tá com muita anomalia Vamos A gente não pode perder, cara Vamos, chat Joga direito, cara Essa mesa não existia Aquela mesa não existia Gente, cadê? Cadê? O que que tá de errado? Tem luz na cozinha em cima? Luz? Aonde? Meu Deus Tem mesmo Caralho Caralho A gente vai perder, mano A culpa é de vocês, tá? Isso daí tá em vocês Essa culpa é de vocês Vocês têm Um trabalho, mano Que vocês Não tão conseguindo Sofá voando Perdemos A gente perdeu A gente perdeu Simplesmente perdemos, mano Cozinha tem coisa torta Cara, não tem nada torto Na cozinha, mano Na moral A gente perdeu, mano A gente perdeu E essa culpa é de vocês, mano Meu Deus Biblioteca O armário Gente, não adianta você falar Os armários Você tem que falar Da onde, mano Que armário, mano? Aquela luz quadrada Em cima da cozinha Não tava ali Cara, eu vou botar Mas eu acho que tinha, tá? Eu acho que tava assim A cozinha da geladeira É a luz da geladeira, mano É a luz da geladeira Isso daqui Colocou quarto? Ai, coloquei quarto, mano Mas Ai, gente A gente vai perder, velho Mano, a gente vai perder Tem extra aqui Outside extra Outside extra Aqui tá tudo certo Aqui na cozinha Tá certo, gente Armário na cozinha torto Sempre foi, cara Cozinha sumiu Que sumiu Poltrona Poltrona aonde? Poltrona aonde? Teatro, vocês tão falando Coisa que não tem Vocês tão atrapalhando muito, mano Nossa, velho Na moral, mano Vocês tão atrapalhando, mano Vocês tão atrapalhando Vocês tão falando coisa Que não existe, velho Vocês tão falando coisa Que não existe, mano Sofá na sala mudou Cara, não mudou, velho Perdemos 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 não, né Vocês perderam Essa culpa é de vocês Eu não carrego Eu não vou jogar de novo Esse mapa Nem fudendo Uma preguiça O que que mudou? O sofá mexeu? Calma Qual mexeu? Qual mexeu? Mexeu? Cara, mexeu mesmo, mano Mexeu mesmo Vai, chat Vai, chat A gente não pode perder Acha mais Acha mais Acha mais A gente tá no limite A gente tá no limite Papel toalha Sumiu na cozinha Sumiu mesmo Sumiu mesmo Boa, boa Sumiu mesmo Sumiu mesmo Vamos, vamos, vamos Foco, foco, foco Foco Um dos sapatos Na sala do leão Sumiu Mas só tinha um sapato Na sala do leão Não Cara, essa arma Não vai mexer não, mano É o mais fácil de ver Gente, vocês perderam, mano Eu não tô acreditando, mano Eu não tô acreditando Que a gente perdeu, mano Não, eu não tô acreditando Eu tô desacreditado Que a gente perdeu, mano Eu tô desacreditado Eu tô desacreditado Não, não fui eu Gente, eu vou mijar Eu vou mijar Não, vocês que perderam Cara, vocês caras falam Que tinha Renault Kwid lá fora, mano Pelo amor de Deus Os caras tão causando, velho Vocês que perderam, mano Eu tô desacreditado